E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com o Fidelis Salve, rapaziadinha E, pessoal, hoje a gente tá aqui mais uma vez no PKXD pra fazer mais um vídeo muito legal Só que, galera, hoje, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um desafio pra vocês, tá bom? Eu quero ver quem vai conseguir deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes da gente chegar lá no cabeleireiro, beleza? Então, não esquece de fazer tudo isso bem rápido, porque a gente vai correr pro cabeleireiro agora E vamos, Fidelis, vamos lá pro cabeleireiro, porque o nosso desafio do vídeo lá é agora E acabou o tempo E aí, pessoal, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comentem aí, porque o vídeo de hoje vai ser muito legal E é uma coisa que a gente nunca fez no PKXD, não é mesmo, Fidelis? É verdade, mano, nunca fiz mesmo, hein? É isso aí, então a gente vai fazer isso, vai ser muito legal Mas, galera, sério, eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender Porque, sério, vai ser muito top Mas, ó, antes da gente continuar o nosso desafio que vai estar aqui Inclusive nesse salão aqui Eu já vou até pegar a câmera do salve sentado na cadeira Porque a gente vai ter que fazer várias maluquices aqui Eu vou pegar a minha câmera do salve pra poder mandar o salve desse vídeo Até porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com câmera e celular, vocês já vão entender Então, Fidelis, vem aqui do ladinho pra gente mandar o nome agora O salve pra quem vai hoje Vai ser para o vlog da Luisa Vai também para o Alexandre Lombardo E para a Vivi BTS Então, ó, um beijão, um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do Clubinho do Noyland E se você não faz parte ainda e quer ganhar um salve igual eles É só clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo E saber como que faz pra entrar no Clubinho do Noyland Beleza? Porque todo mundo que entrar no Clubinho do Noyland Vai receber um mega salve aqui no vídeo, tá? Então você já pode ser o próximo Eu tô esperando vocês aqui Beleza, galera? E, Fidelis, você sabe por que a gente tá aqui no Salão do Cabeleireiro hoje? É... pra cortar o cabelo? Sim, mas a gente tem que só escolher um cabelo A gente não pode cortar ainda, entendeu? Por quê? Você quer entender por quê? Eu quero, mano É o seguinte, nós temos um desafio Você sabe que eu tenho o TikTok, né? Você também tem o TikTok? Eu tenho o TikTok, mano Qual que é o seu arroba no TikTok pra galera seguir? Pera aí, eu vou colocar aqui agora, ó, pera aí Fechou, fechou Arroba Iago Fidelis com dois S Dois S no final E, galera, sigam a gente no TikTok O meu TikTok é arroba noylandormal N, ó, igual tá o nome do canal Só que sem o zero, né? No caso é com o O Eu quero que vocês me sigam lá Eu vou colocar o meu e do Fidelis na descrição Por quê? Porque hoje nós vamos testar Novas roupinhas aqui Pra fazer um TikTok bem legal E nós precisamos da ajuda de vocês Até porque A gente sabe que vocês São bem, bem, bem Mais, assim, assim Frequentes no TikTok E tão sempre olhando tudo, né? Comenta aí se vocês sempre tão olhando tudo no TikTok Os trends novos As novas modinhas Músicas lá Eu, às vezes, eu dou uma olhadinha Mas não é sempre Mas eu sei que vocês sempre tão ligados lá Por isso que eu quero pedir ajuda pra vocês Porque hoje eu quero fazer um TikTok Fidelis, que vai ser o meu primeiro TikTok Eu tô com medo, sabia? Nossa, mano Tomara que dê bastante visualização Seu novo TikTok, velho Tomara Eu vou começar a postar, galera Vários vídeos de PKXD, Minecraft Ou até mesmo o meu Fazendo dancinha Essas coisas lá no TikTok Bem engraçado Só pra vocês dar risada na minha cabeça Porque é a coisa que vocês mais fazem na vida, né? Dar risada de mim Eu já tô acostumado Então eu vou começar a fazer vocês dar risada Também lá no TikTok Por isso que eu tô pedindo pra vocês me seguirem lá Beleza? Porque é muito importante mesmo E hoje A gente vai começar a fazer no TikTok, Fidelis Que é aqueles que o pessoal geralmente troca de roupa Você já viu? Já, mano É bem legal Bem legal mesmo, velho Então a gente vai gravar alguns trechos aqui, galera E depois a gente vai editar E soltar lá no TikTok Tanto no meu Quanto no do Fidelis, tá? Então No final desse vídeo Vocês vão lá E aí eu falo pra vocês O que vocês têm que fazer, beleza? Pra poder Porque quem fizer o que eu falar Vai ganhar um Uma curtidinha no comentário lá Beleza? Então já já eu explico pra vocês Mas antes, Fidelis Vamos lá agora Você lembra que eu falei que a gente tava no cabeleireiro? Então a gente tem que voltar pra cá Agora Porque a gente Você não escapou não, tá? A gente vai ter que fazer um corte bem maluco ainda Ó Tá, beleza, mano Pode ser A gente tem que escolher Um corte bem maluco Mas antes A gente tem que filmar Vamos filmar o nosso bonequinho Vamos pegar alguns trechos dele assim Ó Aí ele faz assim Ó, que fofinho, gente Ai Aí a gente faz assim também Mas coração não Faz outra coisa diferente, amigão Deixa isso Pulinho Muito bem Muito bem Beleza Isso aí Beleza, né, mano Aí sim Olha que top Bonitão Top Pulinho de novo E agora ele tá mandando o braço pra cima E o beleza Tá, Fidelis Eu já gravei Aí agora É a hora que a gente Eu sei que não Mas depois você vai entender Por causa Que é isso que eu quero que a galera veja Entendeu? A edição final Porque eu não vou mostrar nesse vídeo Eu só vou mostrar Depois A gente fazendo Até pra quem quiser aprender Como a gente faz Né? E depois a gente vai fazer E mostrar o resultado final Lá no TikTok Agora Eu vou ter que mudar logo O meu cabelo Porque quando eu voltar ao vídeo Eu já vou estar com um cabelo Bem diferentão No corte Você vai ver E eu vou colocar esse cabelo Que é um cabelo Que eu gosto bastante E que eu usei durante um tempinho Quando lançou Essa atualização Do cabeleireiro Você lembra quando lançou? Eu fiquei com esse cabelo aqui Durante um tempão Eu lembro, mano Eu lembro sim, velho Ó Acho que eu entendi Que você ia fazer Então eu vou gravar aqui O meu também, beleza? Fechou Beleza, belezura Ó E agora É a hora Já que eu troquei o cabelo Agora é a hora Da gente mudar A nossa roupa Tietchan É Então agora Vamos mudar A nossa roupa aqui, galera A gente tem que escolher Uma roupa bem Bem Eu já sei O TikTok que eu vou fazer É um TikTok que eu tô Com a roupa normal E aí do nada Eu fico bem elegante Entendeu? Então eu vou ter que ficar Bem elegante Com o meu terninho aqui Eu vou colocar essa roupa Que eu acho muito legal Vou ter que tirar esse fone, né? Pra ficar o mais elegante possível, né, galera? Tipo, bem Uma pessoa séria E na verdade Eu não sou uma pessoa séria, né? Mas olha só Eu acho que eu vou ficar assim Hum Fidelito Ó Eu acho que ficou legal Olha só Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, mano Ficou muito legal, hein, mano Nossa, a sua ficou top também Você colocou um terninho É, eu não terminei ainda não Vai fazendo aí Agora você vai gravar, né? Isso Aí agora eu vou pegar Os trechos desse aqui, ó Aí a gente faz aqui, galera A mesma coisa Porque aí depois vocês vão ver Entender Lá no TikTok O que eu tô fazendo, ó Prontinho Olha o Debe Muito legal Ai Eu não sabia que fazer TikTok Era tão legal Se eu soubesse Eu tava fazendo isso antes Fidelito, sério É mesmo, mano Mas eu acho que você vai curtir tanto Que você vai fazer direto, mano É, eu vou fazer direto Por isso que a galera tem que seguir lá A gente Porque a gente tá gostando Então isso quer dizer Que a gente vai postar TikTok todo dia Toda hora lá Vai ser muito legal Boa, boa, boa Eu já fiz aqui, ó O meu vai ser um mágico O meu virou um mágico E agora eu vou gravar, hein Legal, legal Então galera É o seguinte Agora que nós estamos com os textos prontos A gente tem que editar Isso aqui pra soltar no TikTok E eu quero pedir uma ajuda pra vocês, tá Não esquece de comentar O que vocês querem que a gente faça Ou então manda pra gente lá no TikTok Porque por lá Às vezes a gente pode responder também Beleza Qual o nome da música Que você quer que a gente grave lá Ou o nome do áudio Pra gente pesquisar E fazer alguma coisa legal aqui Ou parecida, beleza Eu quero muito que vocês me ajudem Até porque vocês conhecem mais o TikTok Do que eu Beleza E também eu quero chamar depois A Mult Pra fazer vários TikToks comigo Porque vocês sabem que a Mult Ela ama TikTok E ela passa o dia no TikTok Então ela é a pessoa perfeita Pra gente amar Pra fazer esse desafio Beleza Eu espero muito que vocês tenham gostado Beleza Eu vou contar muito com o comentário de vocês Então comente aí E vai todo mundo lá no TikTok Agora que tá aí na descrição Pra assistir como que ficou Beleza, galerinha Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no botãozinho Seja membro Pra entrar no clubinho do Noyland E receber logo um salve No começo do próximo vídeo Beleza E também passem no canal do Fidelis Que é o primeiro comentário fixado aí Fechou, galera? E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e dá tchau, Fidelis Você virou uma múmia Eu virei uma múmia Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau